Irmãos e irmãs, paz e bem. Nesta segunda semana da quaresma, a liturgia nos convida a acolhermos fielmente a palavra de Deus, obedecendo a Ele radicalmente e acolher a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele é o Filho amado do Pai, no qual Deus colocou todo o seu amor, que é a Ele que devemos ouvir. No mundo de tantas palavras, de tantas propostas e ideologias, acolha o Evangelho de Jesus. Só em Jesus nós encontramos vida e salvação. Faça desta semana uma semana de atenção e de escuta a palavra de Jesus. Ele caminha contigo, acolha-o em sua vida e tenha uma boa semana com as bênçãos e a graça de Deus.